Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa a respeito da diferença entre namoro e união estável. Aí eu perguntei assim para essa pessoa, né? Você está namorando ou vivendo em união estável? Aí ele respondeu, namorando, não é união estável ou não. E quanto tempo vocês estão namorando? A gente namora já faz uns sete anos. E vocês moram juntos na mesma casa? Aí ele falou, sim, a gente mora juntos já faz uns quatro anos. E vocês têm filhos? Não, filhos ainda não. E como que vocês dividem as despesas com moradia? Aí ele falou assim para mim, eu pago quase tudo, ainda mais agora que ela está desempregada. Mas é temporário isso, ela está procurando um emprego. E aí eu fiz uma outra pergunta, e você ajuda financeiramente a sua namorada com mais alguma coisa? Aí ele falou assim, ah, a gente, quando a gente viaja, geralmente sou eu que pago tudo. Aí eu falei mais uma vez, fiz uma nova pergunta. E quando você sai com ela, como que seus amigos te chamam? Como que vocês se apresentam para eles? Aí ele respondeu, ah, geralmente quando a gente sai, a gente está em grupo. E a gente brinca um com o outro, e eles brincam conosco, chamando a gente de namorido e namorida. E aí, gente, nesse exemplo que eu trouxe, o que vocês acham? É namoro ou união estável? Enfim, a pergunta que eu vou responder é a seguinte, qual a diferença entre namoro e união estável? Gente, há uma linha muito tênue entre namoro e união estável. União estável é o nome dado ao relacionamento público, contínuo e duradouro, estabelecido entre duas pessoas com o propósito de constituir uma família. Além disso, a união estável não exige que o casal resida sob o mesmo teto, não exige prazo mínimo para a constituição da união estável, não exige filhos, tampouco a necessidade de formalizar a união por meio de uma escritura pública ou com um trato particular, por exemplo. É uma situação fática que ocorre na vida dos casais, de maneira informal, tanto que a maior dificuldade nas ações judiciais de reconhecimento e dissolução de união estável é estabelecer o início e o fim dessa união, uma vez que na maioria das vezes, cada um dos ex-companheiros apresentam datas diferentes de início e término do relacionamento. E essas datas, esse período de união estável, impacta diretamente na partilha de bens, porque na união estável informal vigora o regime de comunhão parcial de bens, ou seja, presume-se o esforço comum desse casal na aquisição dos bens, do patrimônio, de modo que a partilha dos bens é feita na proporção de 50% para cada um. Por isso que o casal briga muito sobre o início e o término do relacionamento, pois isso impacta diretamente na partilha de bens. Bem, mais informações sobre partilha de bens, vocês podem acessar um vídeo que eu deixei na descrição desse mesmo vídeo, tudo bem? Já namoro é reconhecido pelo estabelecimento de uma relação afetiva, amorosa, mantida entre duas pessoas, mas sem estabelecer um vínculo matrimonial. Além disso, o namoro não está regulamentado na legislação civil, de modo que esse relacionamento está atrelado aos costumes locais e morais da sociedade. Então, é possível extrair dessas duas definições que eu trouxe que a principal diferença está no requisito subjetivo constituir família, que está presente na união estável e não está presente no namoro. Por isso, diante da amplitude da controvérsia pautada em elementos subjetivos e objetivos, o juiz deve analisar as circunstâncias do caso para decidir sobre a existência ou não da união estável. Bem, voltando àquele exemplo que eu trouxe no início do vídeo, na minha opinião, existe a presença de elementos que indicam a configuração da união estável. E por que eu cheguei nessa opinião, nessa conclusão? Ora, em que pese não seja um requisito formal, o casal coabita mais de quatro anos. Além disso, a mulher é financeiramente dependente do homem, e os amigos do casal o tratam como namorido ou namorida, em uma alusão a uma relação não formalizada, mas estável entre eles. Enfim, as respostas apresentadas pelo homem sugerem um relacionamento público, contínuo e duradouro estabelecido entre eles, com o propósito de constituir família, o que força admitir que esse relacionamento tem de mais para uma união estável do que para um namoro propriamente dito, como ele diz. Por essa razão, para tentar evitar esses dissabores futuros na hipótese do casal terminar o relacionamento, gerar um impasse de discussão jurídica sobre que tipo de relacionamento eles viviam, com impacto direto no patrimônio do casal, na hipótese de restar comprovado que era união estável, é muito importante o casal se precaver desde o início da relação. E uma das maneiras de tentar mitigar esses dissabores futuros é contratar um advogado para confeccionar uma minuta de escritura pública ou mesmo um contrato, onde o casal exterioriza uma determinada intenção de relacionamento, estabelecendo os limites, sem, é claro, sobrepujar as normas estabelecidas na legislação, sob pena desse documento ser nulo, né? Por isso, da importância do advogado para redigir esse tipo de documento. É isso, gente. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curta o vídeo, comente e até a próxima.